Passou das mil mortes por coronavírus, como eu falei agora, né? Vidas que nos deixaram em menos de mil dias de pandemia. Por meio de algumas histórias, nós conseguimos entender a dor de cada uma delas na reportagem de João Tiago. Ontem eu tive uma pagama, que vai ser um sono incontrolável. Justamente por isso, né? Eu não dava notícias. Eu não consegui comer quase nada. Eu boto a comida e jogo fora. Eu não queria alarmar ninguém, entendeu? Mas eu tô vendo que eu não tô melhorando. Eu sinto falta dele todos os dias, me ligando e... Perguntando pelos meus filhos. Dizendo que já falou com mamãe, com papai e que tá tudo bem lá. Hidalgo Moura, enfermeiro, 45 anos. Morreu vítima do novo coronavírus em 31 de março. Um dos primeiros paraibanos a ser vítima da doença. Hidalgo vivia em São Paulo. Mas não é diferente das mais de mil pessoas que, em menos de 100 dias, tiveram as vidas ceifadas pela doença aqui na Paraíba. Porque ele já estava com suspeita. Mas aí ele fez tomografia, fez os exames de infecção. Até então não tinha dado nada. Fez o exame de sangue, só que o exame demorou tanto a sair que ele morreu. E a gente só foi saber dias depois, que era a Covid. Só foi confirmar alguns dias depois. Ele entrou em contato com a família. Tinha medo, incertezas. Pelas redes sociais, pediu orações. Família abençoada, peço orações pela minha pessoa. Hoje não estou bem. Não consigo trabalhar. Com febre, falta de ar, já estou tomando toda a medicação para não piorar o quadro. Mas me senti impotente contra esse vírus maldito. Vírus maldito para o Hidalgo. Já a Paula o chama de traiçoeiro. A doença levou a irmã dela, Lúcia Abrantes, médica de 66 anos, que trabalhava em Iguatu, no Ceará. É um vírus muito traiçoeiro. Ele não escolhe cor, raça, nível. Ele ataca qualquer pessoa. Nessa época do ano, por conta do inverno, o número de mortes por doenças respiratórias costuma aumentar. No ano passado, entre 16 de março e 3 de julho, foram registrados cerca de 1.548 óbitos por causa desse tipo de doença. A síndrome respiratória aguda grave, Sars, levou 6 vidas na Paraíba. Neste ano, só a Sars já levou 164 pessoas. Isso é 27 vezes mais do que no ano passado. E no mesmo período, a gente teve o registro de 2.206 mortes por conta de doenças respiratórias. Isso incluindo a Covid-19 e suas mais de mil mortes. Isso só mostra pra gente a necessidade de ampliar ainda mais os cuidados que nós estamos tomando por conta da pandemia. Temos que continuar com as medidas de proteção individual e a proteção de todos. Se puder ficar em casa, fique em casa. Se sair, apenas de máscara. E lembrar, nós não estamos em um processo de flexibilização ampla. Agora é hora de cuidados. A recomendação que a Mafalda também faz. E que lamenta que as pessoas não cumpram. Está muito perto da gente. Pelo menos eu sinto isso. Mas enquanto não atingir, infelizmente, enquanto a gente não sente na pele, a gente não consegue ter a dimensão do quanto esse vírus é complicado. Triste, né? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Muito triste. Deixa eu corrigir uma informação. São mais de mil mortes em 100 dias de pandemia. Que Deus abençoe as famílias. Olha, agora...